Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, senhor presidente Zé D'Amix, doutora Mayra, senhora Erika Tanque, cumprimentar a todos os vereadores. O motivo pelo qual estou aqui, como chefe da instrução ainda, é que se aproximam os dias da minha partida. Então, eu quero agradecer o apoio de todos os vereadores. Alguns estiveram mais próximos, outros nem tanto, mas todos de forma igual nos apoiaram e fizeram com que nós estivéssemos mais felizes nessa cidade. Minha família vai levar... Estou tirando... Estou tirando, não, o sistema, né? A gente cumpre ordens como militar, a gente vai ter que se ausentar por algum tempo. Minha família já está sofrendo, minha esposa, minhas duas filhas, minha outra filha, eu acho que ela já está sofrendo também, porque, de certa forma, ela passou, vai estar passando a maior parte da sua vida aqui, nesses primeiros meses, pelo menos, ela vai estar aqui em Limeira com a gente. E agradeço a cada vereador de forma ímpar, cada vereador que a gente conversou, cada vereador que a gente teve contato. Agradecer a doutora Mayra, pela distinção. Graças a Deus, a gente também, agora, a Eli Merense. Agradecer o vereador Toninho Franco. Muito obrigado. Pode ter certeza que esses jovens que receberam essa premiação esse ano, eles estão sonhando um pouquinho mais alto. Eu procuro dizer que quando eu cheguei aqui, eu analisei a cidade, analisei cada ponto da cidade, analisei cada coisa que era necessária para que a gente tivesse um êxito, para que a gente tivesse uma excelência. E, graças a Deus, Deus foi colocando as pessoas certas. Pessoas certas que nos apoiaram, a Câmara, essa Casa de Leis, a população também me apoiou em muito. e me apoiou em alguns momentos que parece que não foi notado, mas que eu notei. E isso é um exemplo da campanha do agasalho. Quando o soldado ia na casa da pessoa, ali bem apresentado, bem fardado, representando o Exército, mas, em contrapartida, fazendo um bem para a própria população, ali a população me apoiou. e, graças a Deus, nesse ano, a gente conseguiu contribuir com a Prefeitura e com a comunidade, com mais de 100 mil peças. Isso foi uma maravilha, foi um bem para todos nós. E os atiradores, eles se sentiram muito bem em poder fazer esse trabalho, ser solidário, ajudar o próximo. A gente sempre tratou a questão da solidariedade com muita alegria e com muita seriedade. Lembrando que cada pessoa que está ali é uma pessoa que precisa. Então, a gente tem que fazer um trabalho bem feito, um trabalho que seja com excelência, um trabalho organizado. E foi o que foi feito. Como vocês sabem, eu nasci no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, apesar de ser muito frio, a gente não tem uma campanha tão bonita quanto a gente teve aqui em Limeira. Então, eu fico muito feliz de poder ter trabalhado, poder estar à frente desses jovens. Muitos de vocês são atiradores, muitos de vocês têm filhos, sobrinhos, atiradores. E eu fiquei, fico muito feliz em ter sido esses dois anos chefe da instrução. Me dediquei ao máximo, o máximo que eu pude, eu me dediquei. E é uma forma de agradecer, vindo aqui hoje, agradecer o apoio de vocês, de todos os vereadores. e também da população. Eu tenho certeza que esse vídeo vai passar, alguns já estão assistindo, então, população também que está assistindo, que está assistindo o meu muito obrigado. Obrigado por terem me recebido, a mim, a minha família, em cada local, em cada, em cada espaço que a gente passou, a gente foi muito bem recebido. eu me sinto emocionado e eu tenho certeza que também o subtenente que está vindo aí, ele vai sentir esse amor que as pessoas têm pelo tiro de guerra, esse amor que eu tive, comecei com esse amor lá em 2015, quando eu fui nomeado, quando fui selecionado, e o amor só aumentou. E hoje eu digo que foi um dos melhores lugares que eu servi. não porque eu fui chefe, mas sim porque eu consegui realizar o trabalho que eu queria, o trabalho que eu desejei, o trabalho que eu sonhei. Então, a todos os vereadores, o meu muito obrigado, obrigado à população, obrigado aos atiradores, e é um chão bendito de berços gloriosos. Muito obrigado. 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 Obrigada.